As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar um texto do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Chico Xavier. O nome do texto é A Mulher e a Ressurreição. E por ser um texto um pouquinho longo, nós iremos analisá-lo em duas partes. Vamos então iniciar a primeira parte de nossa análise. A Mulher e a Ressurreição As águas aléreas do Tiberíde se aquietavam lentamente como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. — Que tens tu, Simão? — perguntou o mestre, com o seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar as umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. — Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. — Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. — Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer aos nossos ouvintes que a palavra Cefas, que foi usada aqui por Humberto de Campos, havia sido utilizada por Jesus na primeira vez que ele encontrou com Simão Pedro. O que significa essa palavra? Cefas, em aramaico, significa pedra. E Jesus quis dizer com isso que ele havia escolhido Simão Pedro para ser a pedra angular de sua nova fé, ou seja, da nova fé que estava sendo trazida para o mundo, a fé cristã. Bom, nessa colocação que nós vemos Simão Pedro aqui um pouco ensimesmado com a atitude que Jesus havia tomado naturalmente com relação àquele episódio da mulher adulta, onde as pessoas queriam apedrejá-la e Jesus evitou o apedrejamento falando aquele que tiver sem pecado atirem a primeira pedra. Simão, então, manifesta sua preocupação com a observância da lei, porque a lei de Moisés dizia que a mulher deveria ser apedrejada, no caso fosse encontrada em erro. Mas, ao mesmo tempo, Simão não havia falado nada ainda, por quê? Porque ele não se atrevia a contestar qualquer atitude de Jesus. Mas Jesus vem, percebe a atitude do amigo e pergunta a ele. E ele, então, faz o questionamento, né? Meio tímido, ele pergunta o seguinte para Jesus. A lei não manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência? E aí Jesus vem e fala. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Colocando bem claro para ele que o que a sociedade sempre conduzia de modo a parecer que a mulher era culpada de todos os eventos, que o homem nada tinha a ver com as histórias, né? Jesus vem e diz que não é bem assim, que ela não se perverteu sozinha, que houve um homem que a perverteu antes, né? Que a induziu a fazer com efeito. Ninguém conseguiria fazer tal ato sozinho, né? Nem uma mulher, nem um homem. Então, era necessário que os dois estivessem envolvidos. E como os dois estavam envolvidos, os dois, então, deveriam ser, como é que se diz, julgados, vamos assim dizer, pela sociedade e não apenas a mulher. Perfeitamente, Silvia. Vejamos que, nesse texto de Humberto de Campos, você começa exatamente com esse diálogo entre o Mestre Amado e Simão Pedro, né? O Cefas, né? Aquele que viria exatamente o pastor das ovelhas, né? Aquele que seria a pedra angular da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, quando ele partisse. Aquele que Jesus depositou sobre ele, né? Sobre seus ombros, a responsabilidade de dar continuidade àquele messianato, juntamente com seus irmãos, né? Aqueles outros onze apóstolos diretos e os outros também que seguiam a eles, ainda que indiretamente, né? Um pouco mais afastados, mas também os seguiam. O que a gente começa a reflexionar a respeito dessa passagem, né? Desse bonito texto de Humberto de Campos, é que, na realidade, Simão Pedro, com o aprendizado que ele teve com o Mestre Amado, ele ainda era um espírito ainda que estava em processo de aprendizado, de amadurecimento, exatamente como nós. E não foi à toa que ele foi convocado como sendo o primeiro, ele e seu irmão André, os dois primeiros discípulos de Jesus, quando Jesus começa o seu apostolado, o seu messianato. E também não era por acaso que Simão Pedro era o mais velho daqueles que o seguiam, né? E mais que ainda precisava, né? Desse processo de amadurecimento. Exatamente como nós, se nós formos imaginar, nos colocar em analogia ao velho pescador de Cafarnaum. Todos nós que imaginamos, que queremos seguir ao Cristo, nós começamos um processo de renovação, de despertamento. E Simão Pedro não se fez diferente naquela situação que Jesus apresentava para ele, quando ele discutia que a lei dizia uma coisa, o que ele conhecia, mas que Jesus estava fazendo outra, e que o Mestre estava ali lhe esclarecendo. Da mesma forma, nós, que muitas das vezes, nós trazemos em nós, muitas colocações, muitas regras, e não observamos efetivamente aquilo que nos faz melhorar como os seres iluminados que somos, que seremos um dia perdoados, amados, e que precisamos dessa redenção, dessa misericórdia que Jesus apresentava para Simão Pedro, naquela situação em que ambos ali discutiam. Vamos continuar, então. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente. Os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberias. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o Mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro. A lei antiga manda pedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal e o polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Olha que lindo o ensinamento aqui de Jesus, não é? Jesus vem e coloca muito claramente, não é? Diante da preocupação de Pedro, porque Pedro inicialmente se preocupa com o fato de Jesus estar acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida, de uma certa forma em desacordo com o que dizia a lei de Moisés, não é? Jesus então diz para ele não se preocupar, não se preocupe comigo porque eu venho de meu pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os desígnios sábios e misericordiosos, misericordiosos sobretudo, não é? Do pai, do pai celestial. E aí ele vai e continua a sua explicação para Pedro, não é? Ele fala o seguinte, que a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, ela também determina que amemos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, como é que eu posso amar os meus semelhantes como a nós mesmos e ao mesmo tempo querer apedrejar um de meus semelhantes que caiu em erro? Se fosse eu, eu gostaria de ser apedrejado, eu gostaria de ser compreendida e perdoada pelos meus erros, eu gostaria de receber uma outra oportunidade. Então, é justamente isso que Jesus vem e coloca apaga Pedro. E aí ele dá o exemplo, a água, que é pura e límpida da fonte, tem culpa? A fonte tem culpa? Se alguém chegou lá e revolveu o fundo e mexeu no lodo do fundo da fonte e sujou a água? Não. A fonte não tem culpa. Alguém veio e fez isso. E ele faz aqui uma alusão no caso do homem que, de uma certa forma, corrompeu a mulher e naquela confiança de ficar impune, porque a culpa naquela sociedade machista de tudo que acontecia entre um homem e uma mulher recaía sempre sobre o lado mais fraco, que era o lado da mulher. Corretamente, Silva. E o que é mais interessante é o que Allan Kardec, ele coloca no capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não Vim Destruir a Lei, lá no item 3, que é o Cristo, e ele nos aborda o seguinte. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dá-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical a reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Exatamente, Cosme. Vamos continuar então. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Um e outro são iguais perante Deus, esclareceu Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que agem todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Olha que lindo, né? Então, o Simão aqui já começa a ser tocado, o seu íntimo, pelas mensagens do Cristo, pelo ensinamento do Cristo. E ele vem e questiona, né? Isso quer dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Diz que não, que tanto o homem quanto a mulher, eles são iguais perante Deus. Cada um tem um papel na sociedade, cada um tem uma tarefa a desempenhar. E Jesus coloca que a mulher, justamente por ser aquela que dá a vida, aquela que vem e que cria o ser humano desde a sua mais tenra idade, que o cria dentro de si, que o desenvolve dentro de si, que faz com que ele cresça dentro dela mesmo, que gera a criança, que ela tem toda, por essa característica, tem todo um sentimento, tem toda uma ternura natural. E ele diz o seguinte, né? Que as mulheres, por mais desventuradas que sejam, né? O seu sentimento de ternura e humildade será sempre, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo. Ou seja, a mulher mesmo sofrida, mesmo desrespeitada, mesmo aviltada, sempre a sua ternura, o seu carinho, o seu amor, a sua capacidade de compreensão e de perdoar, né? Irá se sobrepor a todas as iniquidades. Então é um sentimento natural que acredito eu, Deus tenha colocado especificamente neste ser que deveria ser a responsável pela, digamos assim, pela perpetuação da espécie. Porque a criança pode nascer, mas se ela não tiver quem cuide dela, quem a alimente, quem a amamente, ela não vai sobreviver. E a mulher justamente tinha toda essa tarefa, tem efetivamente toda essa tarefa de cuidar do ser humano, né? Na sua mais terra idade de guiá-lo até os últimos momentos de sua vida. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a primeira parte do texto A Mulher e a Ressurreição, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Chico Xavier. Vamos então continuar a nossa análise. Veja que nessa parte do texto de Humberto de Campos, o Mestre Celso revela a Simão Pedro, que somos todos iguais, homens e mulheres. Até porque a nossa verdadeira realidade é que nós somos espíritos. E como nós mesmo espíritas que somos e sabemos, uma encarnação podemos vir como homem, outra como mulher e assim sucessivamente. Exatamente porque nós precisamos passar pelas experiências de ambos os sexos. E veja que Jesus, ele vai falando a Simão Pedro, dessa sensibilidade da mulher, né? Do sexo feminino. Era, na realidade, um grande ensinamento que ele dava para o pecador de Cafarnaum, mas a gente observa que no contexto da própria história, e a gente observa dos textos, mesmo daqueles grandes pregadores, as mulheres sempre estiveram à parte, mesmo aquelas grandes mulheres que sempre estiveram ao lado do meigo Rabi. Vamos dar, por exemplo, aqui a sua mãe Maria, Maria de Nazaré, que quando Jesus parte para o plano espiritual, fica com João, o discípulo amado, né? De leto, de Jesus, e vai abrir, né? Aquela sua choupana, aquela sua casinha, né? Que era lá em Éfeso, que era conhecida como a casinha, a casa da Santa, da Santíssima, né? Choupana da Santíssima. E vai receber os deserdados da sociedade, todos aqueles que sofriam, todos aqueles que tinham grandes problemas. E a gente observa também, no mesmo sentido, né? Já que Maria puxava um grupo dessas mulheres que acompanharam Jesus, a gente observa também Maria de Magdala, né? Ou Maria Madalena, que também, sem ninguém querer partir para pregação ao seu lado, vai sozinha se juntar a quem? Aos leprosos, né? Contraindo a lepra, mas levar a boa nova do Cristo para aqueles que não tinha quem pregasse. E lá ela vai desencarnar dessa forma. Então vai amar aqueles corações que não eram amados aqui na Terra. Ou seja, a sensibilidade dessas mulheres era uma sensibilidade realmente como Jesus colocou aqui nesse texto de Humberto de Campos para Simão Pedro. Uma sensibilidade altíssima, um envolvimento amoroso dos céus, mas apesar de tudo, todas essas informações, todos esses ensinamentos do Galileu, o que a gente vê nas próprias escrituras, depois que Jesus parte, o desaparecimento dessas mulheres. E a gente vai encontrar, basicamente, né? Naqueles pregadores da boa nova, exatamente isso também. O sexo feminino sendo deixado de lado. Completamente diferente daquilo que Jesus ratificou e colocou em belíssimas palavras, ou seja, com benevolência, com amor, com igualdade e, acima de tudo, com respeito e com a grande informação para saber que somos todos iguais. Vamos, então, concluir esta primeira parte do texto do irmão X. Simão Pedro ouvia o mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tende razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica, dentro dos corações do supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo de Beria desouvir as derradeiras palavras do divino mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo de sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Perfeitamente, não é? Jesus veio, como ele mesmo falou, ele não veio destruir a lei de Moisés, ele veio cumpri-la. Na verdade, ele veio esclarecer diversos pontos do ensinamento de Moisés que haviam ficado um pouco escurecidos. Porque naquela época em que Moisés esteve entre nós, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, o povo a quem ele endereçou a sua mensagem, a quem ele endereçou a primeira revelação de Deus, era ainda um povo muito rude, um povo pastor, um povo nômade, que não teria condições, de repente, de entender essas sutilezas que Jesus, nesse momento, explica a Simão Pedro. Ele não entenderia que a mulher é aquela parte mais, digamos assim, mais suave, mais amorosa, mais doce da união entre o homem e a mulher. E que a mulher, por ser mais frágil fisicamente, não significava que ela era inferior, mas sim que ela veio completar com o outro lado do homem, né? O seu companheiro, o homem aquele que daria a proteção, não é? Que daria mais o apoio. E a mulher aquela que iria ser o contrapeso naquela situação, que seria, digamos assim, aquela que iria aplanar as situações mais difíceis, as situações mais rudes, para dar a perfeita comunhão entre o casal que, como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, a quem Deus confiou a missão, não é? De criar e de orientar os seus filhos, uma vez encarnados aqui na Terra. É preciso nós reconhecermos que a mulher está direcionada para a mais sublime missão, o mais elevado ideal, a tarefa mais redentora por excelência, ou seja, a preparação do ser humano para a vida. E nós vamos edificar o mundo melhor na medida em que a criança, os nossos filhos, né? Eles forem convenientemente orientados. E essa missão de preceptora, educadora mais eficiente, é da mulher. A maternidade é, talvez, a mais sacrificial e arda de todas as missões. Mas, se exercido em plenitude, é também a mais gloriosa de todas as realizações humanas. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o vinte e um nove oito quatro oito meia sete meia três três. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.